Bom rapaziada, tamo aqui hoje no All Star e sejam todos bem vindos a mais um vídeo. Bom, hoje eu vou mostrar aqui os meus novos mega raro da atualização do All Star Tower Defense. Só que não é isso né mano, eu também vou pegar o novo 6 estrelas, sim, que é o Gojou. Então a gente vai pegar o Gojou aqui rapaz, nossa Gojou né fi, cê esquece, já é o famoso Gojou. Então bora lá né rapaziada, primeiramente a gente vai upar o nosso Gojou, aqui ó, meu Gojou aqui, vamos pegar o Gojou, evoluir. Tenho todos os personagens dele aqui, mano, foi, foi, olha mano, olha que lindo mano, olha isso daqui velho, olha aquele olho dele, que isso, esquece. Bom, bora lá, ele aqui ó, level 58, já vou colocar ele na minha equipe, ele tá dando 1570 de dano, vamos ver como é que, ah mano, ele tá da hora hein. Ele tá da hora rapaziada, bom, vou mostrar logo os outros personagens aqui também, que foi o Inosuke, vamos colocar ele aqui, mano tá da hora, nossa, quero ver ele. E também conseguimos o nosso famoso Jackson, mano, conseguiu Muzan rapaziada, bom, são esses três aí, novos personagens que eu tenho aqui né, o Inosuke Muzan e o famoso Gojou 6 estrelas, mano. Então bora lá, eu quero testar aqui pra ver se eles estão realmente fortes, deixa eu ver se é algum desses aqui aéreo, esse daqui provavelmente não, esse daqui também não e o Gojou também não. Bom, a gente vai ter que ir numa fase que não tem aéreo, que é essa daqui, e eu vou no mais forte, então bora lá, vamos lá então, ó, os personagens que tá vindo, eu não sei qual personagem eu vou colocar agora, deixa eu ver, o Inosuke, nossa Inosuke tá da hora hein, Inosuke tá da hora, mas eu acho que eu vou colocar o Muzan aqui, eu acho que o Muzan ia se dar melhor. Pô, coloquei o Muzan, tá, eu queria ver como é que é o ataque do Muzan, então eu tenho que ligar isso daqui ó, pra gente conseguir ver os efeitos, pô, é, tá bom né, tá bom, eu não entendi muito bem aqui, eu não entendi como é que ele fez esse ataque aqui não, ele, nossa mano, o Muzan é da hora hein, o Muzan é muito brabo, ó, ele tá balançando a cabecinha dele ó, caraca, ele fica balançando a cabecinha dele lá ó, ó lá, ele mexe na cabeça, que da hora mano, agora eu quero ver o Inosuke também, velho, Inosuke deve tá brabo, eu vou colocar a Bulma aqui já, pra gente começar a gerar o dinheiro, vamos ver como é que é o ataque dele, ele dá um sopro, é isso? Calma aí, ele dá um soco, não é possível, ó lá, é, eu não tô entendendo muito bem não, vamos tentar a última vez entender mais ou menos como é que é esse ataque aqui ó, vamos lá, ele vai atacar daqui a pouquinho, ó, ele já vai atacar e ataca, ó lá, eu vou chutar que se for um sopro, tá, eu não entendi muito bem o que ele tentou fazer ali, mas eu acho que é um sopro dele, vamos falar que é um sopro, se não for isso, me desculpe, tá, se não for, me perdoe, porque eu não tô entendendo direito aqui a mecanimação dele não, ó lá, é, eu acho que é um sopro sim, agora vamos juntar um pouquinho aqui, deixa eu ver se tem como upar, é, tem como upar ele ali, 600, só precisa juntar mais um pouquinho, ou então eu coloco meu Inosuke, vou deixar só o Mozan por enquanto, a gente vai upar o Mozan, vamos ver até onde é que a gente consegue upar ele, agora sim, ó, eu tenho um pouquinho mais a Bulma aqui, ó, vou dar mais outro upgradezinho na Bulma, tá, agora vamos upar o Mozan, 600 aqui, ele upou ali um pouquinho, ele tem cerca de uns 6 evoluções, eu vou chutar, e eu não vou ficar enrolando muito não, tá, eu vou upar a Bulma aqui, vou colocar os upgrades tudo nele aqui, que eu quero ver o importante, ó, o dano máximo e os ataques, tá bom, então range, essas coisas eu não ligo muito não, que no final a gente vê tudo aqui com a range dele e tal, então eu só vou dar os upgrades aqui, pronto, agora a gente começa a dar os upgrades, 1.000 aqui, 1.500, o Mozan, ele é caro, vou falar pra vocês, ele é bem, bem carinho, tá, por enquanto tá indo de boa, por enquanto tá indo de boa, falta mais uns 3 upgrades aqui, o próximo é 3.000, vai liberar um novo ataque, que é isso que a gente quer ver mais, pronto, nossa, agora sim, nossa, que ataquezica, mano, olha esse daqui, é meio que vários cortes dele ali, só com um levantar da mãozinha pra ele pra trás ali, ó, parece que ele faz vários cortes, mano, Ah, Mozan, tá top, hein, vou falar pra vocês, o tempo de ataque deixa meio a desejar um pouquinho assim, às vezes, mas, é, fechou, ele tá dando 9.000 de dano, o tempo de ataque 6 e range 52, compensa, Mad, vou falar pra vocês, tem personagem melhor do que ele, tem personagem melhor do que ele, tá, vou falar pra vocês, Vai, ele tá até que da horinha, caso você pegou e ficou meio ansioso aí, e acabou pegando ele, é da hora, é da hora, vai, é da horinha, agora bora colocar o Inosuke aqui, vamos ver o que vai acontecer com ele, Nossa, o ataque dele é muito feinho, viu, mano, não, o ataque dele, rapaz, ele é, literalmente, ele tá com a espada na mão, sai andando e cortando, não faz sentido, Inosuke, ele sai correndo, né, andando, tá de boa, bora lá, vamos dar upgrade, Dá upgrade, dá upgrade, dá upgrade, que não muda ataque, ou mudou, vamos ver se mudou, não, a mesma coisa, deu upgrade, deu upgrade, tá, agora aqui ele vai liberar um novo ataque, ó, pronto, ele ficou full away, ele ficou full away, rapaziada, ó, nossa, agora sim, hein, agora sim o Inosuke tá bravo, mano, tá bravo demais, nossa, tá aqui, eu curti, agora bora dar o último upgrade ali, que é 3.000, Dano máximo dele é 13.000, olha, tá bom, mano, ele tá bom, tempo de ataque 7, range 40, nossa, da hora, o Inosuke tá topinho, rapaziada, caraca, fiquei surpresa agora, hein, falar pra vocês, fiquei muito, muito surpreso, agora bora tirar ele aqui, vendi ele pra gente colocar o nosso Gojou, toma, Gojou aqui, ele é full away, é isso, é isso, ó, no, mano, que zica, cara, As animações melhoraram muito, mano, decidi entrar no Infinity pra gente poder mostrar melhor o personagem, então, bora lá, vamos colocar o Gojou aqui, beleza, coloquei o Gojou, e olha só, como eu mostrei pra vocês, né, ele tá full away aqui, nossa, caraca, deixa eu abaixar um pouquinho o som, boa, agora vamos dar upgrade aqui, ó, dei upgrade, dei upgrade, e olha só, esse daqui é um ataque, né, que ele fica com um novo away, vamos ver o que ele faz, que é muito zica, né, Ele usou o raio, calma aí, raio azul, eu acho, vamos ver qual é a animação dele, ele usou o raio azul, não foi, rapaziada, ó, vamos ver, é o raio azul mesmo, que da hora, e ele ainda fala, mano, muito zica, não tem condições, mano, é o Gojou, né, 7 mil de dano, ele tem cerca de um 7 a 8 aqui, upgrade, vamos ver aqui quanto que vai, né, vamos dar upgrade, ele não é caro até, pra um personagem de 6 estrelas, ultimamente parece que não é tão caro, tá, O próximo aqui, o upgrade que a gente dá, ele vai liberar um novo ataque, ele já tá dando 15 mil de dano, ó, olha, mano, muito bom, muito bom, não tem o que falar, vamos dar outro upgrade aqui, ah, ele mudou agora, agora ele mudou, ah, é o, nossa, é o raio roxo, mano, que da hora, velho, esse zero praticamente quase igual do anime, que da hora, olha isso daqui, raio roxo, nossa, tá muito brabo, calma aí, vamos deixar aqui em último, eu quero que ele pegue o último, é, calma aí, tá pegando o último, não? Calma, aí, boa, agora sim, ué, ué, tem um delay enorme esse aqui, será que ele pega aéreo? Bom, não pega aéreo, tá, ele tá dando 17 mil de dano, ó, e lembrando, ele tá level 58, range 75, tempo de ataque ali, ah, 6.5, tá, tá uma range da hora, bacana, range muito grande, e agora vamos dar os upgrades aqui, e esse daqui é o último upgrade, custa 15 mil, rapaziada, custa 15 mil, bora lá, foi, nossa, não, não, esquece, esquece, o que que esse personagem vai fazer? Mano, que absurdo, deixa eu ver isso daqui, ele não pega aéreo, ele dá 24 mil de dano, a range dele é 95, tempo de ataque 6.5, ficou gigantesco a range dele, e agora, bora usar o domínio 9, que eu nem sei o que que isso aconteceu, ah, ele parou o tempo, mano, olha isso daqui, nossa, é gigantesco, mano, ele para o tempo, é o domínio dele, só que muito grande, olha isso, mano, que absurdo, tá, vamos ver uma coisa aqui, vamos colocar, ah, não tem como colocar em último ainda, calma que a gente vai colocar esse daqui em último, fechou, eu vou dar upgrade no máximo aqui, tá, dei upgrade no máximo, ele para até aéreo, tá, então vamos lá, usei, usei, vamos ver, parou o tempo, demora um pouquinho, é, demora um pouquinho, ele tem um delayzinho ali, para ele ativar a expansão de domínio dele, e, é, falar para vocês, eu pensei que o time stop dele ia ser melhor, só que não é muito bom não, eu estou com 50 mil, vamos ver quanto que custa para colocar em level máximo, estou com 50 mil, vamos dar upgrade aqui, tá, beleza, nossa, mano, gastou bastante, gastou e uns, vou chutar 26, tá, 26, não, vamos aumentar a mão um pouquinho, 27 mil, 28 mil, para deixar ele maximizado, não é muito assim não, ele é um personagem que pega muito, muito longe, então a expansão de domínio dele aqui, ele é muito bom, vou colocar em último, bom, vou paralisar esses aéreos aqui, eu vou desativar aqui os efeitos de ataque, que aí eu consigo contar melhor aqui, quanto tempo ele vai conseguir paralisar essas tropas, então bora lá, usei, ficou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é, vamos falar que foi 7, vamos dar uma aumentadinha aí, mas pelo que a gente contou foi 6, mas eu vou aumentar e vou colocar uns 7 segundos, mano, eu acho assim, que está entre 5 segundos a 7, tá, vou deixar nessa média aí, então não sei se está bom, mas para mim passa bem rápido, tá, a expansão de domínio dele, na minha opinião, passa bem, bem rápido, mas aproveita e comenta aí, para me saber o que vocês acharam desse personagem, tá bom, então vou deixar o vídeo por aqui, eu espero que todo mundo tenha gostado, se gostou deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder as notificações de mais nenhum vídeo, falou, até o próximo vídeo!